Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 289? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente calcula uma raiz quadrada? Olha, é relativamente simples. Basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado aquele número lá. No caso, que dê como resultado 289. Professor, mas eu não sei que número é esse. Eu não sei qual é esse número positivo que ele multiplicado por ele mesmo dê como resultado 289. Bom, a gente pode fazer algumas tentativas. Como assim, professor? Você sabe que 10 vezes 10, quanto que é? Ah, professor, é fácil. Eu sei que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, deixa eu te perguntar. O número que nós estamos procurando, vai ser maior ou menor do que 10? Claro que vai ser maior, professor. 10 vezes 10 dá apenas 100. Eu quero um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 289. Então, pronto. Nós já sabemos que esse número é maior do que 10. Será que ele é maior ou menor do que 20? Vamos observar. Quanto que é 20 vezes 20? Professor, 20 vezes 20 é fácil. 2 vezes 2 é 4. E como aqui tem dois zerinhos, eu coloco esses zerinhos. Então, eu vou obter 400. Exatamente. 20 vezes 20 é 400. Muito bem. O número que nós estamos procurando, vai ser maior ou menor do que 20? Ah, professor, vai ser menor do que 20. 20 vezes 20 dá 400, que passa de 289. Exatamente. Então, estamos procurando um número maior do que 10, menor do que 20, tal que ele vezes ele mesmo dê 289. Que número é esse? Professor, eu não sei. Você acha que esse número vai estar mais próximo de 10 ou de 20? Professor, acho que vai estar mais próximo de 20, porque 289 está mais perto de 400 do que de 100. Exatamente. Muito bem. Bom, mas e aí, professor, o que eu vou fazer? Eu vou testar 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13. Calma. Vamos observar o seguinte. Qual que é o algarismo das unidades que nós temos aqui? Professor, é o algarismo 9. Então, seria legal a gente testar números que quando a gente multiplica ele vezes ele mesmo, termine em 9. E quais são esses números, professor? Bom, entre 10 e 20 nós temos dois números com essa propriedade. Um deles é o número 13, porque quando eu multiplicar 13 vezes 13, o resultado vai terminar em 9, já que 3 vezes 3 é 9. Outra possibilidade é o número 17, porque quando eu multiplico 7 vezes 7, dá 49 que termina em 9. E aí, você acha que a gente deve testar primeiro qual? O 13 ou o 17? Professor, acho que a gente deve testar primeiro o 17, porque ele é mais próximo de 20. Exatamente. Boa ideia. Vamos testar para ver se é ele mesmo. 7 vezes 7 é 49. Eu escrevo 9 bem aqui. E o 4 do 49 vem para cá. 7 vezes 1 é 7. Com mais 4 dá 11. Então, vou escrever bem aqui. Agora, a gente passa para esse 1 aqui. Uma vez 7 é 7. Eu escrevo bem aqui no pé da coluna deste 1. Uma vez 1 é 1. Eu escrevo aqui em seguida. Agora, eu realizo uma adição. 9 mais nada é 9. 1 mais 7 é 8. 1 mais 1 é 2. Nossa, professor! 17 vezes 17 é mesmo igual a 289. Muito bem. Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 289, é o número 17. Em outras palavras, a raiz quadrada de 289 é 17. Professor, achei muito interessante. Mas para que serve essa conta mesmo? Ótima pergunta. Por exemplo, se você tiver um quadrado cuja área dele seja de 289 centímetros quadrados, quanto que vai medir cada lado deste quadrado? Exatamente 17 centímetros. Por que, professor? Bom, um quadrado é um tipo especial de retângulo. Para calcular a sua área, a gente multiplica base vezes altura. Só que em um quadrado, a base e a altura têm a mesma medida, pois ambos correspondem a lados do quadrado. Então, a gente acaba tendo que determinar um número, que multiplicado por ele mesmo, dê 289, que foi exatamente o que a gente já fez. Então, se a área de um quadrado é 289 centímetros quadrados, a medida de cada um de seus lados é 17 centímetros. Professor, é por isso que o nome é raiz quadrada? Exatamente. Calculando a raiz quadrada de um número, a gente pode obter a medida do lado de um quadrado, cuja área corresponda àquele número lá. Nossa, professor, que legal! Bom, se você está achando legal mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Professor, poderia usar o método da decomposição em fatores primos para fazer o cálculo da raiz quadrada neste caso? Você poderia sim, você faria o seguinte, 289, você faria a decomposição dele em fatores primos. Você ia observar que este número não é divisível por 2, pois termina em 9. Ele não é divisível por 3, já que a soma dos seus algarismos é 19. 19 não é divisível por 3, então 289 também não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 nem em 5. Ele não é divisível por 7, aí você ia ter que verificar, ele não é divisível por 11 nem por 13. Você iria observar que ele é divisível por 17. 289 dividido por 17 dá 17. A gente escreve bem aqui. O 17 é um número primo, né? 17 dividido por 17 dá 1. Então a decomposição em fatores primos do número 289 é 17 vezes 17. 289 é igual a 17 vezes 17. Mas isso aí já significa que a raiz quadrada de 289 é 17, né? Então o método da decomposição em fatores primos funciona aqui, tranquilamente, tá? Como sempre, se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 324. Você pode utilizar o método das tentativas e você também pode utilizar o método da decomposição em fatores primos. Faça o que você achar melhor e deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus